Oi! A gente hoje vai aprender a tocar porque ele vive numa versão mais sofisticada, com alguns acordes a mais. Ou seja, não vamos usar aquela versão simplificada com apenas 3 acordes. E eu desafio você a conseguir tocar esse louvor comigo, tá? Então, se você conseguir, deixa no comentário aí embaixo se você tá tendo dificuldade ou não, tá? Eu também vou deixar um link na descrição do meu grupo, do Telegram, pra você poder entrar. Se você gostou da ideia, se inscreva, já curte aqui e vamos lá pro vídeo. Olha, antes de a gente começar o vídeo, é o seguinte, eu preparei esse ebook com as 50 louvores mais tocados da Arpa Cristã. As 50 mais tocados, os mais famosos. O link eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar e saber mais. Hoje é o seguinte, pessoal. Você viu que no vídeo anterior a gente explicou esse louvor com o hino, com a versão mais simplificada possível, com apenas 3 acordes podendo adicionar mais. Hoje a gente vai adicionar esses mais, entendeu? Esses mais acordes, com a versão mais intermediária. Não é a versão avançada, que ainda eu posso trazer aqui no canal pra vocês. É uma versão mais intermediária, pra quando você tocar, o pessoal que ouviu você tocando, onde você tocava, vai falar... Nossa, ficou bonita essa versão, esses acordes, porque fica legal. Eu vou explicando de acordo com a música, onde você pode usar mais também. O porquê pode usar, entendeu? Não vai ser uma aula teórica, vai ser uma aula prática, porém, uns macetes que eu vou explicar pra vocês. Então, vamos lá. O ritmo usado vai ser o seguinte. Dois ritmos, você que vai escolher, tá? Por exemplo, vou usar o exemplo de Dó aqui mesmo. Dois pra baixo, dois pra cima e dois pra baixo. Nesse ritmo aqui, nessa sonoridade, ó. Ou, tá, 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 tá. Pra vocês que preferem com números, pra se tornar mais fácil, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro. Tá bom? Agora vamos pro segundo ritmo. Segundo ritmo é o seguinte. Aqui nesse terceiro, aqui, ó. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nesse três aqui, quando é pra baixo aqui, com o indicador, a gente vai tá usando a unha. Porém, a gente vai tá dando ênfase nesse aqui. Quando a gente for fazer isso aqui. Vou dar o exemplo no Dó também, ó. Um, dois, ó. Três. Joga. Quatro. Um, dois, três, quatro, ó. Vamos fazer um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. 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 Tá? No acorde, a gente vai usar no acorde vermelho. São duas vezes. Ou seja, você conta um, um, como se fosse o polegar. Ó. Um. Dois. Aí troca de acorde. Tá bom? Então vamos lá. Vou dar o exemplo agora na música. Vamos conhecer os acordes primeiro. Os acordes, ele vai ser o seguinte. Vamos tá usando o Dó com sétima maior. Dó com sétima. Fá com sétima maior. Ré sustenido. Ré sustenido diminuta. Mas esse Ré sustenido diminuta, ele vai ser... A gente vai usar ele num lugar que na cifra ele vai tá como um Fá sustenido diminuta. Eu vou dar o exemplo. Eu vou explicar lá quando a gente mudar, tá? Vai tá usando esse aqui como um Fá sustenido diminuta. Por quê? Por ser da mesma família. Não vamos entrar em teoria agora. Vamos usar como substituto. E por ser mais fácil. Por estar mais próximo, tá? É o seguinte. O Lá menor com sétima e o Sol. São esses seis acordes que vamos estar usando. Assim, o violão apresentando, tá? Então vamos lá na canção. É o seguinte. Onde tá sublinhado? Onde devemos trocar? Acorde vermelho naquele primeiro ritmo. Um ritmo completo. Aqui, no segundo ritmo, desculpa, no segundo ritmo, vai ser dois ritmos pra cada acorde, tá? Lembrando que aquele primeiro ritmo é um ritmo completo. E no segundo ritmo, executar duas vezes em cima de cada acorde. Você pode ver ali que nos acordes eu não coloquei o Fá sustenido diminuta. Lá na apresentação no gráfico dos acordes. Por quê? Toda vez que aparecer esse Fá sustenido diminuta, você vai jogar aquele Ré sustenido diminuta, por ser da mesma família. Porém, na cifra, na grade, que isso se chama grade da música, onde devemos fazer, temos que colocar um Fá sustenido diminuta, tá bom? Porque o Ré sustenido diminuta é um outro nome dentro desse campo harmônico, tá bom? Aí vai entrar em muita teoria, a gente... Depois, meu curso em breve vai estar saindo, eu vou explicar isso tudo pra vocês. A gente vai tocar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tocar no primeiro ritmo, o primeiro. É... Bom, anota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na cruz morreu por meu pecado. Mas ele surgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E, enfim, chegará a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo, então... Terei vitória... Virei na glória ao meu Jesus, que vive está. E o legal, nessas partes aqui, quando é subida, o legal é assim, ó... Ó, que vive está no último acorde. Em vez de eu fazer o ritmo, eu jogo tudo pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Que vive está... O sol... Porque ele vive... É pra dar uma entrada, entendeu? Ou você abafa daquele jeito que eu expliquei também. Ó... E vive está... Porque ele vive... Macete, entendeu? Você toca aqui, ó... Toca tudo assim, ó... Toca com a mão meio assim, encostada, ó... Efeito que vai dar... E... Ou se você quiser fazer o acorde, vai subindo, ó... Vai pensando devagar, ó... Mais forte, vai dando uma entrada na música, tá bom? É legal esse macete. Aqui está na versão mais intermediária pra vocês, tá? Vocês podem botar o vídeo pra acompanhar. É legal vocês treinar nessa versão também. Por quê? Pra gente não ficar preso apenas com três acordes em versão simplificada. É claro que a gente tem que aprender versão simplificada primeiro. A gente tem que aprender em gatinha, pra depois ficar de pé, andar e correr. Mas é legal vocês se aprofundarem mais. Porque fica mais bonito, com certeza. Os acordes, a harmonia é bonita, tá? E pra gente não ficar naquela parada, a gente ficar assim... Ah, eu tenho que tocar fácil. Ah, eu tenho que ser fácil. Senão, é legal você procurar mais profundo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Peço que você pratique nessa versão mais sofisticada. Para seu repertório de harmonia aumentar também, tá? Porque vocês pegando várias... Uma harmonia são repetições, são sequências. Então, você entendendo em uma música, você vai entender em outra. Acrescentar em outra. E não se esqueça de entrar no grupo de Telegram pra mim te dar dicas de outros louvores também. E olha, nesse ebook você vai aprender esse louvor, porque ele vive em três tonalidades diferentes e muito mais 49, né? Porque são os 50 mais tocados, como Mensagem da Cruz, Chuva de Graça e muito mais. E só você acessar o link na descrição que você vai conhecer mais sobre o ebook, tá bom? Fique com Deus e um forte abraço.